E no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre boletos vencidos. Você sabia que os boletos vencidos de todos os tipos agora poderão ser pagos em qualquer banco? Não sei. Sim, a Febraban diz que a mudança vai aumentar a praticidade e tornar o pagamento mais seguro, inclusive aí diminuindo o risco de fraudes. Legal! Então anota aí na agenda. A partir do próximo sábado, dia 10, os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Sim, isso vai ser possível pessoal, porque com a conclusão da NPC, que é a nova plataforma de cobrança, um sistema aí desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, em parceria com os outros bancos, vai facilitar o pagamento aí pra gente, né? Segundo a Febraban, além da praticidade, a implementação aí do novo sistema vai tornar o processo de pagamento via boleto mais seguro e sem risco de fraudes. Uma outra mudança que eu tenho que dizer aqui, né, que vale a pena lembrar, é a respeito aí ao comprovante de pagamento, que vai ser mais completo, apresentando aí todos os detalhes do boleto. Vai ter ali o detalhe de juros, multa, desconto e daí por diante, né? Então é isso pessoal, isso aqui vai facilitar bastante as nossas vidas, né? Quem que nunca foi num banco lá com um boleto e não conseguiu pagar porque apenas poderia pagar naquele banco que emitiu o boleto, aí tem que pegar uma outra fila pra ir lá no outro banco, agora vai ser diferente. Os boletos vencidos de todos os tipos poderão ser pagos em qualquer banco, hein? Olha que bacana! E você, o que achou dessa nova medida aí com os boletos? Por favor, hein? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.